É fundamental conhecer a causa das dificuldades do que o próprio conhecimento em si. Em geral, a filosofia sempre concentrou sua atenção sobre o conhecimento em si, como se fosse todo o começo e o fim dessa questão. Somente agora, com o meu trabalho trino, estou mostrando a existência de algo anterior que determina o verdadeiro ato de conhecer, a ética, de maneira que, sem resolver este problema, é absolutamente impossível haver o saber. Estou mesmo provando e comprovando, através de meus três últimos livros, sociopatologia, a libertação pelo conhecimento, e este agora, a libertação da vontade, que a grande problemática humana reside na existência da virtude ou não. Todo o estudo da psicossociopatologia baseia-se na procura da etiologia das neuroses e os meios de tratá-las. E não há dúvida que este tem se constituído um dos mais importantes campos atuais de pesquisa. Já, pela lógica, sabemos que só com a cura do ser humano e, consequentemente, da vida social, será possível resolver os problemas da civilização. Estou também mostrando que a filosofia percebeu muito bem a importância do conhecimento, mas não atinou com sua origem correta. Se o leitor notar, todo o meu trabalho é baseado na questão de virtude e vício, a que denomino de sanidade ou patologia. Ele é praticamente a fonte de todo o bem ou mal existentes no mundo. Página 87 do livro A Libertação da Vontade Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp